E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spax e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de Happy Wheels para o canal, sim, mais um vídeo, porque acho que a maioria não sabe, mas eu já trouxe um ou dois vídeos de Happy Wheels para o canal há muito tempo atrás, acho que foi ano passado ou retrasado, acho que foi ano passado. Então eu decidi voltar com o Happy Wheels, para quem não sabe, meu canal tem um foco sim no GTA, principalmente no GTA V Online, mas tem muito tempo já que eu estou trazendo sempre GTA e um jogo diferente de todo dia, beleza? Às vezes eu posto dois GTA, às vezes eu posto, sei lá, só um vídeo diferente, jogo diferente, etc. Então eu já estou falando aqui que se você não gosta desse tipo de jogo, se você só gosta de GTA, pode fechar o vídeo aí e não comenta nada de tipo, ah, que sei lá, que deslike porque eu só gosto de GTA. Cara, se você não gosta desse jogo, simplesmente saia, não precisa de ficar xingando, falando um monte de merda, igual tem uns caras aí, as pessoas ficam falando, isso nem me atinge, simplesmente eu bloqueio do canal e nunca mais os comentários vão aparecer e para quem sabe eu respondo todo mundo, então, né, se você fala alguma coisa que tenta me atingir, né, vai ser bloqueado e nunca mais vai ter resposta a mim. Então, bom, vamos para esse jogo aqui, já estou avisando que é um jogo um pouco sangrento, então se você não curte essas coisas de sangue e acidentes, essas coisas assim, não veja também, isso é recomendação mesmo, porque tem gente que acha, sei lá, meio nojento. Eu tenho problema com osso quebrando, essas coisas assim, porque eu já queimei o meu braço, então eu tenho um pouco de trauma, só que esse jogo, como é um jogo, eu acho meio tranquilo. E vamos lá procurar aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu acho que não tem, não tem nada com o meu nome aqui, vamos procurar, porque eu joguei há muito tempo, não sei se fizeram mapa para mim, tá vendo, não tem mapa para mim. Então, se você aí que está vendo esse vídeo gosta de Happy Wheels e quiser fazer um mapa para mim, eu vou ser muito grato e vou jogar e vou mostrar ele no próximo vídeo, beleza? Bom, galera, eu vou nesse segundo mapa aqui, Rope Swing, porque esse primeiro Studio de Elhard aqui, falava que eu tinha que estar logado para votar 5 estrelas para conseguir passar, então esses mapos que são assim, eu nem vou tentar. Ó, vamos fazer Rope Swing 1 e, caramba, falei, não, beleza, moleque, o que tem que fazer aqui? Rope Swing, tem um carinha ali, ei, um velhinho pendurado no canto ali, eu sou esse outro aqui, opa, espaço, ui, caramba! Vixe, podia soltar, ah, entendi, entendi, restado, eu tenho que agarrar naquele negócio laranja e preto ali, então vamos lá, ó, pega aqui, beleza, solta, eita, senti aqui, beleza, beleza, tem mais uma corinha ali, tem um cara, help me! E agora, eu vou soltar quando estiver aqui em cima, ah, não deu, peraí, agarra de novo, ai meu Deus, quase que minha perna grudou ali, solta, não, 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 mano, me grudou ali, velho, caramba, E agora eu tenho que passar, hein, Rope Swing 1, isso aqui é 1, velho, e só esse comecinho que eu já gostei, se for tão da hora assim, eu vou jogar o, pega, beleza, vou jogar o 2 se eu achar ele, e aqui agora? Ai meu Deus, não, cuidado, um com calma, um com calma, não, ai, gruda, pega o bracinho aqui, ah, meu Deus, velho, tem que ir ali dentro? Tô falando pra eu não agarrar, tô com medo de encostar nessa roda aqui e eu morrer, vamos tentar, não, mano, então tinha que cair de dentro, ah, tinha que cair de dentro, acho que ia pegar naquela ponta ali, velho, bom, vamos voltar daqui então, galera, beleza, galera, voltei daqui já, ó, e eu vou tentar acertar dentro desse buraco, oita, caramba, quase que eu vazei ali, peraí, vamos equilibrar aqui, ó, ai meu Deus, vou perder o buraco, ó, acertei, acertei, moleque, isso aí, Ah, é por isso que eu não tinha que agarrar, ó, porque esse negócio é me jogar ali pra baixo, vai, me joga rápido, isso, beleza, aqui eu tenho que agarrar, aqui eu tenho que agarrar, tem uma bolinha ali dentro de futebol, vim por aqui, vim por aqui, que foi a dica ali, hein, cuidado, ai meu Deus, meu braço ali, onde é que ficou, moleque, agora eu tenho um braço só, não, não morre não, não morre não, por favor, ganhei, boa, haha, beleza, rope swing 1, venci, e bora aqui, eu não consigo votar, ela fala que tem que tá relogado, depois eu faço, ó, votei, Por que que fala que não dá, então, vamos aqui pra mais um, ó, onde é que eu posso ir, acho que é, existe, isso, diminu, ah, beleza, vamos aqui nessa ordem primeira aqui, mais force throw, provavelmente é um arremesso de espadas, e esse, eita, é isso mesmo, ih, rapaz, peraí, tem como subir o mapa? Não tem como, hum, tem um machadão ali em cima, tá vendo, tá te falando ali, pra botar 5 estrelas pra liberar o machado, Eu não quero, na verdade eu quero, mas eu não vou fazer isso agora não, opa, ih, caraca, caraca, fui 2 molequinhos, tadinho dele, cuidado, nossa, cuidado, nossa, mano, coitada dessa galera aí, ah, ih, caraca, 2 coelhos numa caixa d'água só, mano, peraí, pega aqui atrás, pega, beleza, Primeiro que eu não consigo ir tomar lá em cima, ó, não vai, é, eu tenho que dar um restart aqui, galera, vamos lá, restart, ó, moleque, nossa, o carinha ali, o fat guy, caiu, tipo, sentado no cocôzinho ali, ah, não, velho, eu tenho que conseguir, é, se eu não conseguir, vai ser assim, eita, acertei 2, beleza, sai daqui, JB, Ah, JB, entendi, por isso que é, tipo, cantor horrível, ele canta horrivelmente, porque JB e Josh Bieber, mas o Josh Bieber canta bem até, velho, nossa, ai, nossa, última tentativa, galera, vamos na última tentativa aqui, eu não vou conseguir acertar o guy lá em cima, ele está bebendo, bebendo, ele está bebendo sua coca-cola, sua cola, sua cola, Ah, não, mano, vou me matar, não, 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 esse aqui não valeu, não, peguei a espada no alto, mas, eu, burro que sou, me matei, ó, espera aqui, pega uma só, pega uma só, isso, isso, derruba o JB, nossa, ele criou um escudo ali, que espertinho, toma, no, caraca, Cuidado, ah, mano, eu vou pegar na lâmina aí, não, me ajudou minhas costas, me ajudou minhas costas, tira, não dá pra tirar, é, morri, vamos mudar aqui, então, de mapa, porque, esse aqui não deu, eu sou muito ruim de arremesso de espada, Ah, roube a moeda, vamos tentar roubar a moeda, eu vou nessa ordem aqui, nesse primeiro, primeiro vídeo, mas, depois vocês podem fazer mapa pra mim, ou selecionar temas pra eu procurar, beleza? Mano, certeza que eu tenho que entrar aqui, hein, oh, isso aqui tá errado, hein, não, isso aqui tá errado, se eu clicar ali, vai? Olha, se eu clicar, vai, mano, então eu posso fazer o primeiro mapa lá sim, peraí, vamos lá, então, ó, vamos repetir aqui, ó, só clicar aqui em cima, que libera, ó, Agora eu venho aqui e aperto, não, vamos rolando, então, que é mais fácil, ó, caraca, mitei, mitei, sai, posso ficar preso agora, não, boa, moleque, caraca, mano, nossa, da hora aquilo ali, hein, bom, esse aqui foi, então, posso fazer o primeiro mapa sim, que eu não mostrei pra vocês, porque o primeiro mapa também tinha esse esquema, vamos aqui, ó, olha só, se eu clicar aqui, vai também? Esse aqui não tá, ah, foi sim, aqui tá falando, ó, clique, rate 5 to unlock, mas, né, e se eu fizer esse aqui? Caraca, moleque, olha isso, meu Deus, peraí, eu tenho que ir mais devagar, então, ó, vamos dar um pulinho aqui pra frente, ó, que aí eu vou rolar aqui pra trás, assim, ó, vai! Não, olha pra frente, igual eu fiz aquele outro mapa lá, infeliz, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vem aqui, dá uns pulinho pra frente, pode dar mais um pulinho, boa! Isso! Ah, beleza! Ah, mas tem mais um! Eu consigo pegar o diamante? Não, meu Deus do céu, ferrou, galera! Uh! Pega, pega! Não, não! Mano, parei do lado da moeda, meu Deus, mais uma vez, última tentativa, caraca, velho, o que que foi, Wilson? Vou nem clicar ali agora, não, vamos só aqui, eita, bugou! Peraí, vamos assim, ó, boa, boa! Boa! Aí, foi! Ah, eu quebrei o pescoço, mano, não, 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 peguei o jeito, tem que ir agora, tem que ir agora, vem aqui, clica nesse negócio aqui, clica nesse troço, clica, clica! Ah, ainda bem, vai dar um pulinho aqui pra frente, pulinho pra frente, pulinho pra frente, mais um, não, 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 não cai ele, não! Beleza, ó, então a gente vem aqui assim, plau! Hum, ferrou! Ah, não, mentira, eu tô vivo ainda, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, só inverte, só inverte! Vai, usa, peguei! Boa, moleque, caraca! Beleza, aqui, vamos sair, eu joguei um, dois, três, quatro mapas, ultra troll level, o charameu ainda, ó, Juan456 fez esse mapa, então bora lá! My first troll level, e vamos, opa, cuidado, já tem um negocinho aqui pra gente, welcome to, beleza, e tem as animações aqui, como é que corre? Pra cima! Ah, entendi, porque que é troll level! You're ok? Claro que eu tô bem, cara, tá vendo aqui, não, balançando meus braços aqui, super de boa, vou até repetir aqui pra te encontrar agora, ô, otário! Então provavelmente é aqui que a gente vai viver, ó! Ó, pior que ele sumiu, velho! Nossa, tô vendo que eu vou me trollar muito, mano! Ó, não vai ser aqui, ó, sorry, que é demonstração! Ha, 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 ha! Ai, meu Deus! Meu Deus! Caraca! Aconteceu, eu fechei o olho e achei que ia tomar um susto! Ha, 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 ha! Ai, meu Deus! Tenho que escolher um ou outro, e, rapaz, acho que... Ué, eu tenho que clicar? Hum... Era no dois, será, velho? Não! Ué! Que viagem... Não, 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 não! Ah, achei das pegadinhas, velho, caraca! Galera, eu vou ter que ficar a perna assim mesmo, velho! Não! Ali já não dava mesmo não, era por aqui, ó! Ainda bem que eu não caia ali, que eu fui rápido! Corre, 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 corre! Não Outra pegadinha, olha isso Provavelmente pra gente ganhar tem que ser lá em cima Naquele lugar ali, ó Aqui também vai ser outra pegadinha, certeza Nossa, eita Ah, mano, eu vou escolher o sete agora Caraca Vai, acelera Nossa, nunca acaba Nossa, gelei ali Não, não, não Tô me querendo todas as minhas pernas, velho Coitado de mim Velho, que mapa mais troll isso aqui, velho Tô preso na minha própria perna quebrada Tá funcionando, vamos lá, galera Não é real, não Eu sei que não é real Ganhei o mapa Caraca, que sorte, mano Dei muita cagada aqui agora, velho Bom, vamos mais um mapa Um mapa, né, claro Não vai falar errado, não Vamos mais um mapa aqui pra finalizar Porque tá divertido pra caramba jogar isso aqui Espero que vocês estejam gostando também E, né, se já gostaram, deixe que like e mostre o vídeo pros seus amigos Que isso vai me ajudar bastante Então aqui, mais um mapa Um... Blender Ih, rapaz Vamos lá nele, então Vai ser nessa ordem aqui mesmo Ih, verdade, mano Nossa Tá, eu não sei se... Eu não entendi muito bem se tem que estar com fone Vamos lá Open Ah, aqui, abre e fecha Ah, entendi Caraca, que viagem Eu posso... Ih, eu posso colocar o manzo ali dentro pra fritar Não, ó Vamos fazer um su primeiro, ó Vamos abrir aqui Vamos colocar as frutas Beleza Vamos fazer um teste aqui Vou fechar E eu posso ligar na velocidade 2 Esse aqui é só isso? Aqui desliga, né? Isso Beleza Vamos abrir de novo aqui Vou colocar criança Não, esse aqui eu vou fazer no máximo Tem que abrir Nossa, caiu 3 lixeiros Vamos ensinar isso tudo aqui Nossa, caiu 3 de cara Vamos fechar, então Vamos acelerar aqui Esse aqui não vai dar nada Olha, amassa os negócios Que da hora, velho Bacana, hein? Mas o que eu faço com esse boneco aqui Inútil? Nada, né? Vamos desligar, então Next stage Olha só Ah, as coisas vão cair aqui embaixo Eu tô fazendo, tipo, um recipiente Alguma coisa aqui Tem mais alguma coisa pra cair? Não Então Mano, que dia Eu não ia colocar as crianças Isadas lá, não Que, né? É meio, sei lá Bizarro Bom, então Não, tem que ir mais um Na moralzinho mesmo Eu vou ter escolhido um outro negócio aqui Bottle jump Que jump? Tem mine jump e bottle run Aqui, eu vou no bottle run Ih, é longo Não, 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 não Procurar Eu gostei desse negócio de rope aqui, mano Vamos procurar um rope aqui Vamos procurar um rope Vamos procurar rope swing, ó Rope swing Às vezes a gente acha Um rope swing Dois aqui Olha, tem vários, velho Caraca Tem até o onze aqui Eu vou pegar esse aqui Tem um milhão de jogadores Vou pegar esse aqui E vai sempre finalizar o vídeo, moleque Porra, eu gostei muito desse rope swing Eu tenho que agarrar onde? Meu Deus Já tinha que cair pra... Nossa, tá 20 FPS Só isso aqui Esse mapa aqui é meio pesado, velho Olha só Ai, agarra aqui Beleza Não Meu Deus, e agora? Ah, esse aqui vai sumindo Beleza, eu tô com a perna quebrada Mas o importante aqui são os braços Não são as pernas A gente agarra Ai, meu Deus Não, 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 não Isso, me joga pro lado Eita Não Ai, meu Deus Esse aqui é muito rápido Vamos de novo, moleque Caraca, interessante, ó Agar... Tem que agarrar, moleque Não bota esse pernão na frente, não, infeliz Beleza, agarrei Não, não, não Eu não vou quebrar o meu braço Uh, não quebrei nada Pera aí Volta aqui Solta Isso Não, 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 não Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Sem quebrar membros Principalmente os braços, né Ah, velho Aqui vai ser meio tenso Só que isso aqui joga a gente, ó Uhul Gruda Cuidado Tem que cair aqui dentro, ó Já tirou sozinho? Beleza Ai, meu Deus Eu agarrei com a boca Não Pera aí Beleza Rebenta aqui, rebenta aqui Cuidado Ai, não Vou terminar Vou terminar Nossa, me quebrei no meio Mas eu terminei Bom, galera Então foi isso O vídeo de Happy Wheels aqui Eu poderia deixar aqui em cima nos cards Um vídeo que eu trouxe há muito tempo Era até um vídeo um pouquinho meio editado, assim E é o seguinte Se você gostou do vídeo Deixa aquele like pra ajudar Mostra o vídeo pros seus amigos aí Na redes sociais, né WhatsApp, Facebook, Twitter Onde vocês quiserem O importante é que vai estar ajudando Só de assistir já ajuda demais, beleza? E é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais Fui Tchau Tchau Tchau